Olá, pessoal! Eu sou o Agazo e estamos aqui com mais Astrobot no PlayStation 5. Esse é o episódio número 6 e vamos que vamos até zerar. Ele tá sentado jogando um videogame aqui e vamos ter que atrapalhar a diversão do Astrobot porque a gente continuou no meio dessa fase, né? Na fase passada a gente enfrentou aí as fases de triângulo. O que é isso? Será que a gente vai ter que virar ratinho e subir? Caraca, mano! A gente sabe tipo, sei lá, uma poeirinha, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Belezura! Já cheguei, maluco! Já cheguei e já derrotamos o primeiro monstro. Deixa like no vídeo se você ainda não deixou. Compartilha com seus amigos, comenta. Tudo isso ajuda o YouTube a mostrar pra mais pessoas e traz você aqui no canal de volta, beleza? Não esquece também que se você tá vendo no futuro, essa série já está completa. Tem mais um monte de outros jogos desse estilo aqui no canal e nesse mês saindo. Então eu espero ver vocês por aqui. Vamos passar pelo varal, mano! Que loucura! O poder do ratinho é o meu poder preferido a partir de agora. Adorei! Chovei no lado de cá só pra dar um confere porque essas plantas estão muito suspeitas, mano. Tá com cara de que tem alguma treta aqui. Será que tem ou será que não tem? Hum, tá com cara, mas tá levando a gente pra nada também, né? Olha ali, ó. Embaixo dali, nosso controle, mano. O que esse jogo faz com DualSense é uma barbaridade, né? Eu já elogiei uma vez. Você passa perto da água, ele começa a dar uma tremidinha assim, ó, no ritmo da água. Olha que da hora. Aí você sai, infelizmente, a gente só pegando o controle pra ver. Você sai de perto, para a intensidade, né? Então, assim, é o feedback tático na sua melhor forma e na melhor proposta. Tanto que o Astro's Playroom era utilizado pra poder servir como demonstração desse poderio do DualSense que a gente ainda precisa ver outros jogos utilizando da mesma forma que a Astro faz, né? Poucos jogos fazem esse uso magistral, magnânimo e super bem feito aí. Tá caindo a roupa, mano. Alguém tá ficando, né? As roupas que estavam ali no varal foram tudo de base. Tá vazando água aqui também, hein, gente? Olha. O banco é que a gente é a prova d'água, né? Ó, mano, é uma casinha de alguém? Engraçado, olha isso, véi. Peraí. Voltei, cheguei na casa. Tem um inscrito aqui, mano? Não é possível. Olha, mano, vai entrar debaixo da coberta. Peraí. Olha o nível disso aqui, peraí. Ih, rapaz. Ih, rapaz, quem que tá aqui embaixo? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eu vou levantar, eu acho, velho. É, certeza que é um inscrito que tá dormindo, mano. Certeza. Olha só, mano. Acorda, menino. É o Miguel que tava tirando um sono aqui e já foi resgatado com sucesso porque não tem quem dorme aqui nesse canal, não, mano. Pode ficar de boa aí, meu filho. Primeiro resgate da nossa gameplay. Ela mimir. Que beleza, né? Essa lâmpada mágica. Olha, achei que era uma lâmpada mágica. Não, é um dinossauro, mano. Que engraçado, cara. Peraí. É, o dinossauro do Miguel e o pato do Miguel. Aqui que eu já joguei no chão. O dinossauro também vou jogar no chão porque... Isso aí. Ai, meu Deus, mano. Vambora. E do lado de cá? Será que temos alguma coisa? Será que dá pra gente subir assim e ficar pequenininho aqui? Uh, rapaz. Olha o seu... Olha, você aperta e dá tipo um gatinho ali, tipo uma luminária, né? Que legal. Aqui, ó. Olha. Olha o que a gente achou aqui, mano. Eu vou ser jogado lá pra baixo. Quer ver? Aí, ó. Nossa, bom demais. Não fomos. Ótimo. E aqui? Nossa, mano. Cada lugar que você vai tem um lugar secreto. Gira aí. Ah, era pra gente ter vindo daqui desse jeito. Então era o jeito pra gente poder vir certo, né? Era por aqui embaixo. Do lado do dinossauro que a gente jogou. E acabou... Olha, embaixo da cama também tem, mano. Meu Deus. Todo lugar tem coisa. Adoro ficar pequenininho. O mundo fica muito mais exploratório. E já era muito exploratório. Os ratinhos aqui, mano. Ai, ai. Vambora. Agora que a gente já liberou o quarto. Eu caí num lugar errado. Sempre bom. Oi, que susto, maluco. Você quer me matar do coração? Ô, rapaz. Olha lá, ratinho. Que bonitinho. Caraca, amigo. Isso aqui foi um inscrito. Com certeza, né? Ah. Claro que é um inscrito ali, ó. Caiu. Toma, agora eu te assustei. Esse aqui é o Pietro. Foi resgatado agora. Tentou me assustar ali. Tadinho. Eu não quis assustar a gente. Ele só olhou pra ver o que era ali. E aí, acabou sendo resgatado. Que bom, mano. Que bom. E vocês? Agora que a gente sabe que dá pra entrar embaixo aqui dos negocinhos. Salvou o jogo. Vamos entrar aqui, ó. Posso entrar. Que isso, mano? Cadê esses bichinhos aqui? Eles têm um... Eles não são inimigos, né? Deixa eu ver se eles me matam. São aranhas. Mas bem grandona pra ser... Olha, eles têm umas moedinhas na bunda, mano. Olha aí. Daqui, meu filho. Vem cá. Vem cá. Aí. Ok. Gostei desse treco, mano. De ficar pequenininho e grandão. Achei muito divertido, velho. E isso acho que não tinha nos outros. Pelo menos eu não me lembro disso. Que carinha dele. Ó, vamos com calma. As folhas. Será que elas... Ih, rapaz. Agora que eu vou ver esse bichinho voador ali. Uma abelhinha robô. Aí, ó. Ó o frango, mano. Ó. Será que ele vai vir tentar matar a gente, velho? Dá licença, pombos. Ah, são aqueles mesmos pombos que a gente viu na outra gameplay, mano. Interessante eles estarem participando aí do jogo. Gatinho, gatinho. Hum, coisas secretas aí. Muito bom. Bom a gente também ficar de olho nesses negocinhos, maluco. Olha aí, só. Isso. É a alma de um porco, mano. É um pouquinho. Hum, ele só me deu moeda, mano. Sensa, gato. Show, gato. Bom. Ah, ali, ó. Tem mais coisa ali, ó. Ô, quem tá ali, mano? Esse cara, mano, é do Katamari. Olha aí. Vamos passar lá. Vamos lá resgatar ele. We love Katamari, mano. Esse jogo é muito engraçado. É muito divertido. É um que você vai fazendo uma bola e sair catando as coisas, mano. Muito da hora aí, ó. Eu zerei o Katamari esse ano. Não, mano. Ô, carniça. Ó, tamo lá atrás. Meu Deus do céu. Opa, do Katamari. Dá pra subir aqui. Sem ser pequenininho, não dá, né? Vamos ver o copinho aqui de novo. Não tinha nada nele. E aqui? Ah, é uma noz. Tá. Uma noz robô. A Gazio tá loucás com o Astrobot aqui, adorando, mano. Eu também. Voltamos. Volt... Ah, não. Mas a gente tem que voltar pra cá, né? A gente fica errado aqui. Ai, meu Deus. Será que dá pra ficar grandão aqui? Dá. 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 Aê. Caímos, mas passamos bem. Resgatamos o Katamari aí, mano. Realeza rolante. Vai transformar você em uma estrela. Ótimo. Maravilha. Isso aqui. Podemos pular lá agora. Bom demais, mano. Que bom o Katamari tá aí sendo representado e sendo homenageado também, né, mano? Esse jogo... A gente aqui um pouco... Menos pessoas conhecem, mas quem conhece é muito divertido. Você vai rolando e vai grudando as coisas em você. E você vai passando um monte de fases cheio de objetivos. Vamos entrar aqui dentro. E eu ficar grandão e eu quebro o cadeado, né? Aparentemente a gente é feito de vibrânio. A gente não quebra... Ei, o que é isso? Ah, é o rato do... O rabo do rato. Eu não preciso saber de luz saindo da... Deixa quieto, né? Vamos lá. É... Por aqui. Ixi, Maria. Ligou pra funcionar as paradas. Então vamos. As engrenagens rodando eu posso subir nelas. Esperar elas girarem. E fazer o meu movimento aqui, meus amigos. Agora girando. Bom jeito pra poder fazer isso aí, mano. Agora vamos esperar, né? Calma. Piquititinho. Eu quis dar mais assim, bonitinho. Manda aquele monte assim, mano. Bonitinho. Vamos lá. Subiu. Rodando. Ai, ai, ai. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Será que era só moeda mesmo que a gente pegava aqui? Diferente. Diferente. Suspeitei que tinha mais, hein? A gente ficar na parte central, a gente não gira junto. Dá uma olhada aqui nesse canto. Lado. Só pra ver, né? Olha o pomba aí. Ai, meu filho. Ih, olha lá. Esquipo perdido. Nossa. O maluco tá perdido, mano. Você mete uma bica nele. Olha que horror. Quem que é? Esse é roedora incansável. Uma leitora ávida. Coelhinho é esse, mano. Será que é daquele jogo de realidade virtual, velho? Ele ficou bem famosinho também. Que tem no PSVR também. Esqueci o nome dele. Mas a gente tem gameplay dele aqui no canal? Não acho que pode ser, hein? Pode ser. Só que tem um pequeno problema. Que é o seguinte. Eu queria pular lá embaixo agora. A gente vai precisar resgatar mais um. Que o coelhinho era o último, né? Então, o espírito ficou perdido ali pra trás, mano. Isso está me incomodando. Vou pra cá, que a gente vai ter que subir. Peraí. Opa, coisa aqui, coisa aqui. Ai, tô aí. Tô aí, tô aí. Mas calma que dá pra voltar. Quebra a cabeça ali em cima. É o terceiro que a gente não pegou ainda, né? Pular aqui, pular aqui. Vou ficar grandão. Não, não dá. Talvez a gente vai ter que usar o... Botão dos segundos, hein? O ponteiro dos segundos. Vamos lá. Mais uma tentativa. A gente não consegue subir até ali. Estava esperando isso aqui chegar. A gente consiga. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aproveita pra dar like no vídeo. Enquanto a gente tá esperando pra tentar aqui, hein, gente? Não esquece disso. Aí, ó. Vai. Ah, não deixou. Ah, carniço. Então eu vou fazer o meu terceiro plano, que é tentar pular e ficar grandão. E vendo o que dá. Se não, o quarto plano é ir pro outro lado e ver o que acontece. Ah, ali, ó. Ali a gente pula, ó. Talvez seja aqui. Ah, aí. Peraí. Mas eu tô pulando pra quê? Não, não me passa de fase, não, mano. O cara de que quer me passar de fase, mano. Não. Vou pegar esse aqui primeiro. Vamos usar a nossa estratégia B. Que era essa aqui, ó. Eu vou pular. E não deu. Mas que carniça, mano. Como é que eu pego o negócio? Ele é pequenininho. Então a gente tem que pegar pequenininho. É complicado quando ele tá no nosso alcance e a gente não tá sabendo brincar. Ai, meu Deus. Não era pra ter caído. Minha última tentativa, se não, a gente larga ele pra lá e volta depois, hein. Tá faltando alguma coisa aqui. Tenta pular daqui pra lá. Não dá, mano. Eu queria quitar aqui e pegar. Também bati a cabeça. Só um pulinho, mano. Aí, deu. Boa. Show de bola. Pulando, planejado. Faltou um inscrito, mano. Será que a gente volta pra procurar? Ou deixa o inscrito pra trás? Vou só dar uma voltadinha de leve aqui, né. Gostei que você não cai na beirada. Eu reclamei disso no outro vídeo. Quando a gente tava na fase triângulo. Falei assim, por que que eu cheguei na beirada e ele ficou... Mas você não cai direto, mano. Isso é bom. Porque se você cair direto, você vai caindo lá embaixo, tá? Então o jogo dá uma seguradinha em você. Aí, peraí. Aí, mano. Nossa. Crack. Aqui, ó. Certeza que tem aqui um inscrito perto desse sapo gigante ali. Hum. Olha lá. Sabia. Ih, rapaz. Que é isso? Ih, mano. Tinha um treco que a gente tinha que soprar o DualSense também? Deixa eu ver. Ah, o sapo tá fazendo bolinha, mano. Então, peraí. Aquele sapinho de fazer bolinha... Dá pra subir na bolha? Olha, mano. Que bonitinho, velho. Calma, inscrito. Eu vou te salvar. Aê. Agora, se prepare que eu vou ficar grandão. E nós dois juntos não vamos caber aqui. Eu sou de Vibranium. Cuidado, que eu vou ficar grandão aqui, man. Que vai doer um pouquinho, tá bom? Ah, ê! Temos aqui o José, né? Toma essa. Desgatado com o sucesso. Tá todo mundo junto aí, né? Muito bem. Vamos lá. Agora a gente pode passar de fase sem medo de ser feliz, porque a gente já localizou tudo que a gente precisava. E aí, sim, mano. Bom demais. Mas agora só falta achar a parte secreta da fase, talvez. Ele redemoinha o maluco. A gente tem que até descobrir o que é ele pra gente procurar mais facilmente nas outras fases. Mas gostei, mano. Show de bola. Mais uma fase que a gente resgata todo mundo. É assim, né? É melhor a gente voltar assim antes. No início a gente não fez isso. Do que a gente passar a fase e ficar pra lá. Porque esse jogo aqui, ele não parece ser como os jogos Lego. Que você precisa de uma habilidade nova de algum personagem novo pra voltar na fase e fazer 100% dela. Aqui basta você conseguir localizar. E com o tempo suficiente e um pouco de boa vontade, talvez a gente consiga fazer isso de primeira. Você vai na fase, você pensa assim, na lógica ali, né? Você resgatou um. Faltou um, você sabe que tá entre o que você resgatou e o anterior. Então você volta naquele pedacinho de fase e procura que nem um maluco. E assim vai. Levanta a nós, coruja. Show, amiga. Maravilha. O que é isso aqui? Se jogar ali embaixo? Aí, ó. E vamos quebrar. Era o final da fase. Ah, olha isso, amigo. Pode vir todo mundo. Faz uma dança bem escabrosa aí. Muito bom, amigos. Olha só, mano. O inimigo apareceu. Aí. Boa. Obrigado, pombaiada. 2.500 mulher da Playstation. Fizemos bom trabalho aqui nessa fase. Ficou faltando também só o redemoinho. É mais fácil depois, né? De procurar só isso nas fases. Se a gente quiser fazer, tipo, 100% do jogo. E liberamos mais uma fase, mano. Liberamos a isca de minhoca. E temos aqui também... A fase dela até é de mosquito ali, né? Sacanagem. Boboleta. A gente tem a musical, Lee. Que eu queria explorar com vocês. É lá que a gente vai, nesse momento, da gameplay. Maravilha, amigos. É de 15 minutinhos, 10 minutinhos por fase. Tá bom demais. Deixa eu ver se essa é uma daquelas que a gente tem que pegar alguma coisa no caminho. Opa. Olha aí. Olha que secreto, maluco. Do nada musical. Ele já pegou uma parada. Judiamos um pouco da nossa nave? Talvez. Mas vamos lá. Olha isso. Ó, para de espetar. Aê, beleza. Quem que é isso aqui caído no chão? A minhoca, maluco. Pera aí, vamos destruir esse. Destruir esse aqui também. O minhocão, mano. Deixa eu ver se ele vai tirar a cara e tentar acertar a gente. Ó, 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 ó. Ele vem atacar. Ele não é bobo, não. Laser não pega nele. Ali, ó. Vou pegar, vou pegar. Hum, mano. Ele foge da gente. Como é que a gente derrota isso? Será que acertamos no soquinho? Alguma coisa certa. Olha ali, mano. Alguma coisa certa a gente fez. Aparece uma florzinha aqui. O que é isso? Eu não vou agredir ela. E a gente não está com o mesmo poder. Eu estou apertando aqui para ficar pequenininho. Não está com o mesmo poder da outra fase, mano. Será que tem um inscrito perdido aqui? Olha isso. Formiguinha, robô. Olha lá, velho. Carregando, sei lá, mano. Terra. Hum, vamos para lá. Tudo é robô. A Gazil falou aqui e fez uma observação muito importante, né? Tudo nesse mundo aqui é robô. Os bichos, as plantas. Tudo robô. Nossa, o que é isso? Por que caiu esse tanto de fruta aqui em mim? Ó, e tem uma fruta grandona ali. Parece um abacate robô estragado. Nossa, formiguinha, mano. Nossa, será que a gente vai pegar poder de formiga aqui, velho? Vamos lá. Esse aqui é legal, a gente faz assim, ó. A gente já derrota de cara. Olha lá. Meio tristão, né? Olha aí. Olha a cara dele. Meio triste aquele bicho ali, mas calma. E? Nossa. Vou socar isso aqui no bicho, coitado. Sem querer. Vamos lá, aquele cantinho ali que tem um inscrito perdido ali, que eu já estou vendo. Uma bolinha de golfe. A gente pegou essa bolinha ali, mano. Ah, ele está com medo, ó. Não sei se a gente tem que esperar. Aí. Ah, ele puxa, entala. E aí a gente puxa o cabinho na bunda dele. Quem é você, meu filho? Parece um Playstation, hein? Ih, está faltando um bot, mano. Motoqueiro valente. Melhor ser do 1% do que um frenético. Esse é do Days Gone, né? Não é? Olha lá, o maluquinho de... Ou não? O Days Gone? Bom. Fica aí a pergunta. Eu achei que fosse, mas aí depois eu pensei... Talvez não, talvez sim. Deve ser sim. Está faltando um inscrito perdido. Deve ser aquele ali, ó. Ah, perdido ele, hein? Está brincando com o Bambi ali, ó. Bambi robô. Quem que é esse? Esse é o Rogério. Que estava ali brincando. Tranquilo e calmo, né? Nem parece que foi chutado de uma nave e caiu no outro planeta. Estava ali brincando com esses bichinhos aqui. Olha lá. A vaca roubou, mano. Opa, opa. Oh! Dá para montar na vaca robô? Que bonitinho, mano! Nossa! Que fofinho, cara! Agora eu fui surpreendido por essa fofurice, cara. Eu não imaginava que fosse isso. Joguinho te dando um soco na vaca robô. Não era aí. Não era por aí a vida, né? Estou mostrando que às vezes a gente... Ai, meu Deus do céu. Está vazia, meu filho. Ai, ó. Ele foi derrotado. Dois foram derrotados. Terceiro derrotado. Ótimo. O que é isso aqui? Um buraco interessante aí. Agora a gente puxa aqui. As formigas ali aparecem, mano. Encheu d'água, né? Fizemos um poço aí no lugar que aquela flor maldosa estava, mano. Da hora, né? Derrotou e fez algo positivo ali com o bichinho do mal. Só que estamos bem aqui no começo dessa fase. Resgatamos os dois bichos. Isso aqui, mano. A gente tem que apertar, né? Não tinha apertado. Nossa, e aí? Ah, a gente pode jogar água. Então vamos regar essa plantinha ali. Está triste. Caraca, olha o tamanzão, mano. Meu Deus! Espero que você não seja de reforma, mano. Que árvore grandona ele está dançando, mano. Que engraçado. Tudo muito bonitinho nesse game, velho. Aí, vamos lá. É claro que a gente ia parar dentro da boca da árvore, né? Vamos ver qual é a nossa habilidade aqui hoje. Cada... Nossa, um elefante, maluco. Será que é para jogar água? O que ele faz? Alguma coisa muito escabrosa que ele não está fazendo nada e nada. Então, provavelmente, deve ser, tipo, alguma coisa que suga água e joga água. Alguma parada assim, né? Vamos ficar ligado. As plantinhas dançando. Sabe o que isso me lembra? A fase do Mario Wonder, que a gente fez vídeos aqui no canal. Não chegamos a zerar no Mario Wonder aqui no canal. Mas tem aquela fasezinha das florezinhas cantando. E a gente tem flores dançantes aqui. Legal. E uma gosma, mano? Ai, ó. Sugou. Ah! Lembra do Lego Dimensions? Que você tinha aquele negócio de gosma de determinada cor? Será que é isso? Olha aí. Esse aqui. Ah, ele joga e cria, tipo, um lugarzinho para a gente poder ficar por um tempinho só. Ó, inimigo, mano. Nem vi. Caraca. Para a gente ficar um tempinho só. Então, você cria uma plataforma extra. Ó. E aí, você chega num lugar. Essa plataforma acaba. E você cria de novo. Caraca, mano. Possibilidade de se esconder itens e personagens. Mais de 8 mil, hein? Olha aí, ó. Se a gente cair ali, a gente morre. Tem que ficar de olho, mano. Porque, de repente... É assim que a gente vai acessar coisas escondidas. Pelo menos eu colocaria esses negócios secretos tudo aí. Ó, por exemplo, ali, ó. Tá com cara de que ali em cima tem alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Ah, acabou. Acabou o meu líquido. Posso fazer duas ou três plataformas só. Bom saber das limitações antes da gente morrer para elas, né? Será que eu posso botar no ar? Ah, pode também. Aí, ah... Eu estava achando que era só grudado na parede, mano. Então, a gente consegue fazer aqui, ó. Aí, ó. Tem um escrito perdido aqui em cima, mano. Poxa! Um treco azul ali. Não é possível que ali tenha alguma coisa extra, né, velho? Vambora. Não, não está com cara de ser um local extra. Pronto. Checkpoint. Ui. Que bonitinho, mano. Dois lados que a gente pode escolher. E tem um frango ali. Eu acho que tem um frango, uma pomba ali. E acho que tem um escrito perdido ali também. Então, vamos lá. Ótimo. Guasminha. Ixi, Maria. Agora, calma aí. Ah lá, não falei? É um ovo, maluco. Que isso? Esse escrito saiu do ovo, mano. Caraca, esse é o Caio. Né? Por algum motivo, o Caio estava aqui dentro de um ovo perdido. Joga todo mundo para cima aí, maluco. Todo mundo aí. Show de bola. E vamos voltar ali agora. Nossa Senhora. Não pode cair, cara. Eu caio. Eu não posso cair. Não entenderam, né? Toca de ruim. A gente vê aqui nesse canal. Aos monges. Aí, para cá. Um, dois, três. Pin. Ele gira. Fabia, fabia. Então, espera aí. A gente não pode ficar parado muito tempo. Tem que sair correndo. Um. Não. Ai, boa. Não certo. Ótimo. Nossa. Genial, mano. Que jogada de pro player. E lá foi de onde a gente veio. Inimigos aqui a rodo. Pronto. Olha aí, ó. Mais um pedaço da árvore grandona. Eu sabia que ele estava vindo fincoso, maluco. Só que, por algum motivo, meu dedo travou no quadrado. E aí, deu ruim. Mas calma que vai dar bom. Vai embora aqui, meu filho. E ali, ó. Tem um negócio ali, mano. Antes de eu puxar ali, o problema é que nós estamos vazios, né? Vou puxar aqui, então. Deixa eu vir ali embaixo. Deixa eu ver se a gente consegue... Chegar aqui com mais verdinho. Será que a gente pode tentar subir aqui assim, ó? E puxar aqui? Ou é só um detalhe da fase? Olha só. Parece que é só um detalhe da fase mesmo. Todo mundo a gente testou, né? Eu posso vir com um laser nele? Nossa, ele explodiu, mano. Poxa! Me surpreendeu aí. Tá bom, calma. Vamos quebrar a pokebola quadrada. Travamos a parte aqui desnecessariamente, amigos. Pronto. Mostrando a vocês os perigos do monstro. Vincoso, explosivo. Tá insistindo em ganhar 3x1 pra ele já, na gameplay. Parabéns. Tá vencendo a gente. Se fosse um jogo de futebol, ele tava com 3 gols. Ah, o outro verdinho também explode, hein? Aí, ó. Ai, ele tomou mais de um dano? Oi, será? Nossa senhora! Aí. Tá. Ah, posso sugar o inimigo ali. Aham. Legal. Mano, sabe o que é gostoso? Que a gente vai jogando e a gente vai descobrindo as coisas assim. E todas elas são muito legaisinhas, assim. São muito, muito boas ideias. São muito, muito coração, assim, sabe? Muito bacana. Muito bacana mesmo. Isso. Posso subir assim? Não, não posso. Ah, eu posso fazer aqui, ó. Mostrou pra gente. Então, vamos lá. Sai a fumaça. Ele vai jogar a gente lá pra cima. Caraca, mano! Da hora! E é um jogo de plataforma, mano. O que vale a pena a gente mencionar aqui também. Que traz muito mérito. Vou pegar aqui. O que traz muito mérito no meu ponto de vista. Que ele não é simplesmente um jogo de plataforma. E fala, poxa, vamos ser um jogo de plataforma. Beleza. Então vamos pegar o que o gênero faz. E vamos fazer meio que, né? O que a galera já tá acostumada. Não, ele tem ideias próprias. E isso é interessante, né? Porque isso ajuda... Aparece uma comédia. Temos que perdido aqui. Era uma comédia de nozes. Mais um resgate. E esse é o Davi. E aí, Davi? Beleza? Vou jogar você pra cima aqui. Só um pouquinho assim. Mas é com carinho, tá, gente? E vamos lá. E aí... É isso, assim, sabe? Eu gosto muito que é um jogo que tem ideias próprias e que funcionam. E que são divertidas. E que tem uma cara própria. Uma personalidade própria. Ele não é um jogo de plataforma que tenta ser um Mario. Ele é um jogo de plataforma que tenta ser ele mesmo. E um ótimo jogo de plataforma. Entendeu? É mais ou menos isso que eu queria dizer. Porque a gente tem os grandes nomes em cada gênero. E é normal... E é normal a gente o ver assim, né? É... Os que vêm depois tentando o seu lugar ali com o que já fez sucesso. Você não tem que reinventar a roda. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma boa personalidade. O que é isso, amigo? Ai. Ok. Foram todos os derrotados. Mas, enfim. Bom demais, né? Parece que a gente tá chegando... Isso aqui tá com cara de que tá escondendo o quiabo, mano. Não tá com cara? Tá com cara. Eu vou tentar explorar aqui mesmo que a gente morra. Ah, não é possível que esse balãozinho me fez explorar ele e me deu só um moedão. Ah, não. Tem coisa do lado de lá. Mas ali... Tá com cara de ser de onde a gente veio, hein? Não me faz sentido a gente descer lá pra baixo, assim. Acho que a gente vai se lascar se a gente fizer isso. Deixa eu pegar uma gosminha verde aqui. Eu achei que a gente ia fazer, tipo, o Lego Dimension, sabe? Tipo, você joga o verde no verde, o vermelho no vermelho. Mas não. Você cria a sua plataforma e você só tem três. Isso é muito legal. Toma aí. Toma aí. Não! Aí eu fui pego desprevenido mais uma vez. Ok. Vamos voltar aqui. Vamos. Vamos. Tô tentando jogar, tipo, um bumerangue no frango, mano. Que bizarra isso. Ó, pega... A gente pega a essência do inimigo, né? Ops. Tem que dar um choquinho quando ele acorda. Ó, vamos ficar aqui. Vamos chocar. Ou ser fincados pelo nariz dele, né? Sempre bom. Diversas formas de morrer aí no jogo. A gente tá tentando encontrar todas as que eles são no gameplay. Claramente intencional, assim, né? Lógico. Mas enquanto... Ah, peraí. Esqueci de pegar a essência do inimigo. Ele meio tipo... O que sou agora? Eu não tenho forma. Aí, faltou só um. Peraí, um choquinho. Nossa, tá difícil derrotar isso, hein? Aí, pronto. Eu tava com medo de cair também. Mas ele já tem um verdinho. Me jogue pra cima. Que musiquinha, mano. Me jogue pra cima. Isso, garoto. Chegamos. Olha os bonitão aí. Agora a gente sabe como é que a gente derrota eles. Eu não vou cair no mesmo truque. Mas... Que isso, maluco? É o Pikachu estragado. Que virou... Sei lá, mano. Um verme. Olha aí. Fala aí, Pikachu. Calma, amigo. Será que eu posso tampar a cara dele? Será que eu posso bater nele? Vou tentar fazer aqui, ó. O que você faz, Pikachu? Você empurra a gente? Au! Caraca, maluco. Você quase me jogou lá embaixo. Eu tava só brincando. Ah, eu acho que a coisa é pra gente subir nele, né? Ele deve ser tipo uma plataforminha. Pera aí. Tá com cara de que eu posso subir nele, quicar. Não, não, não. Aí. Rapidinho. Colocar minha plataforma aqui e fazer o esquema, né? Só que aqui eu fiquei com medo. Achei que tinha alguma coisa secreta. Olha aqui. Hum. Tô olhando pra cima. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Não tem. Aqui agora é que a gente tem que fazer um macete, ó. Ó. Um, dois, três. Pim. Um, dois, três. Sai do cachorro estragado. Ah, meu. Pera aí. Tem que ter o timing certinho. Ah, mafio. Vou pegar aqui de novo porque eu não quero ser surpreendido no meio da parada. Então, ó. Saiu. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá. Então, a partir do momento que ele joga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aí eu conto o timing. Não! Só precisava dar certo assim, né? Só um pouquinho assim. Tem que dar certo. A gente pular no outro porque o cachorro estragado. Mas que bom que já tamo aí. Boa. Entenderam, né? Ele dá doze soquinhos na terra. Três. Nossa, isso é muito rápido. E ele faz isso. Acho que esse aqui a gente tem que passar assim. Não! Já descobri. O primeiro a gente usa ele pra pular. E o segundo a gente pula fazendo plataforma. Aí eu acho que vai dar bom, galera. Vamos lá. Tito Pikachu estragado. Calma. Ó, pulou. Pulou. Plataformou. E passou. Aí, ó. Mais simples do que isso. Só dois disso. Passamos de primeira de novo, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, mano. Muita cara de que teria alguma coisa secreta nesse lugar ali. Mas vamos lá. E aí, geleca? Nada. Aqui eu tô sentindo muita saudade de salvar inscritos, mano. Tô sentindo o que tá faltando. E eu esconderia muito inscrito nessas turquias aqui. Ah, não me joga no combate, não, mano. Peraí. Eu esconderia muita gente aqui, hein, velho. Se eu fosse o desenvolvedor desse jogo. Num lugar que tá pedindo pra esconder a galera. Você tem a árvore. Você tem... Ô, carniça. Aí. Não quero passar de fase. Chegamos na colmeia. Não me passa de fase. Tem muito inscrito ainda pra resgatar. E ali tá faltando... Passou muito tempo sem resgatar ninguém, mano. Tá muito suspeito isso. Dá pra bater nas abelhas, não? Não dá pra puxar isso aqui, ó. De repente tem uma aqui e aí a gente tem um sentimento melhor. E aí? Tá caindo muito mel, mano. Será que eu tenho que botar... Ah, posso sugar o mel. Posso sugar o mel. Posso. Boa. Então, ó. Olha que bonitinho, maluco. Posso usar o mel pra fazer uma plataforma... De quica. Eu posso fazer quantos mel? Três só. Beleza. Então, vamos lá. Vamos usar o mel. Ah. Dá pra poder usar o mel pra pegar um Playstation aqui, ó. Bom, nem precisa. Será que tem algum inscrito sendo carregado por alguma dessas abelhas? Eu colocaria um inscrito fazendo isso. Mas você fica pensando nisso também? Olha lá. Parece que são moedinhas, hein, velho. Vocês tão vendo alguém? Eu não tô vendo, não. Mas, enfim. Vamos lá. Isso aqui. Será que ele pode puxar? Ah, ele pode. Ele pode sugar o cu. Ele gira. Posso sugar o outro? Posso. Tem inscrito aqui dentro. Certeza. Não tem, mano. Caraca, amigos. Se recusando totalmente a entregarem inscritos. Ah, tem um ali. Certeza. 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 Tá com cara de que tem, mano. Olha aqui, ó. Aqui dentro. Ai. Não. Não? Nossa, mano. Tô muito perdido. Olha. Isso aqui tá com cara de que tem coisa. Também não tem, hein. A dúvida cruel. Nessa fase aqui, a gente vai ter que ir embora dela, mano. Ah, peraí. Eu posso fazer aqui um negocinho. Pode acertar a plantinha. Show. Demorei a pensar. Uou. Ai. Tá faltando. Faltou o quebra-cabeça. Tô falando. Nessa fase aqui, a gente vai ter que voltar nela. Suguei um treco, mano. Ah, me jogou pra fora, velho. Era só quebrar a caixa e o negócio me empurrou pra fora. Poxa. Mas que bom. Pegamos o negócio. O quebra-cabeça já ficou pra trás. A gente pegou o terceiro e não o segundo. Ó, plantinha derrotada. Inimigo quase me derrotou aqui. Que eu quase não vi ele no meio de tanta planta. Folha. Aí. Opa. Ah, não. Aqui a gente tinha pego, né? É aqui. Ah, não vou nem pegar essa coisa, não. Depois a gente vai ter que voltar na fase mesmo. Tá bem? Ah, esse aqui joga a gente pros lados, né? Nossa, já tô esperando o que vai rolar. Peraí. Ó. Isso. Tá me matando. Ótimo. Nada de skates até agora, mano. Tô muito preocupado que essa aqui vai ser a pior fase. Ai, quase que eu fui. Quase que eu fui. Desculpa. Vai ser a pior fase na nossa performance de resgatar os robozinhos. Nossa. Tomara que isso aqui não caia nunca. Ah, cai, véi. Lógico que cai. Lógico que cai. Descobrindo tudo, né? A gente dá pra dar quatro quicadas antes do troço se desfazer. Ah, que mel. O meca é trefe, hein? Vamos lá. Vamos pular nesse outro ali. Não, estamos ali. Será que pegar esses cubão de mel aqui e encher nosso negócio? Deve encher, né? Um, dois, três e... Um. Dois, três. Um, dois, três. Ótimo. Zirca, eu fiz outra, né? Boa. Vamos com calma, galera. O que é esses que não dão aí? Oi. Joga a tampa deles, mano. Vai, pintinho. O que é isso? Ah, mano, olha aí. Se a gente não sugar a alma do bicho, ele volta. Bom que ele estraga os outros também, né? Aí, pronto. E isso aqui? E isso aqui? Ah, olha aí, ó. Se a gente não acha inscrito, a gente acha a local secreto de fase. Eu acho, né? Hum, peraí. Olha lá. Ficou faltando o Playstation e o outro, maluco. Meu Deus do céu. Esse daqui? Eu já falei Davi? Se eu falei Davi, é o Luciano. Que beleza, mano. Nossa, a gente vai ter que voltar aqui depois, cara, pra resgatar. Nossa, que medo. Achei que o chão tava estragado ainda. Pra resgatar os outros dois que ficaram faltando. Eu falei que ficou muito tempo sem resgate, mano. O jogo não fica tanto tempo assim sem a gente resgatar, pessoal. Só que agora começou. Ó a mutreta, mano. Se eu pular demais aqui, eu vou bater a cara nesse fim. Bom, a gente vem pra cá. Desvia deles. Ótimo. E não. O que é que a gente quebra aqui? Laser. Ótimo. Nossa. Dama trio. Que isso, mano? Porra, eu tô enfrentando isso. Tá bom. Vamos lá. Por que eu tô enfrentando três passaringas dentro do ovo, maluco? Vamos lá. Muita calma. Nessa hora eu acho que a gente vai usar isso aqui pra poder pular deles, né? Vamos lá. E eles jogam alternados. Beleza. Então vamos ter que descobrir isso aí também. Caraca, maluco. É muitas camadas. São muitas camadas, né? Só assinei o português aqui agora. Já passou pra cá. Aqui. Aí, bate na cabeça deles. Isso. Tira a gema. É a gema. Nossa. Que horror, mano. Meu Deus. Explodimos o primeiro. Então derrotamos ele e destruímos a gema do ovo. Agora ele se move, hein? Aí. Abra aqui. Subou. Oh, nossa, mano. Meu Deus. Deixa eu puxar aqui de novo, porque eu não sei o que tá acontecendo. Vamos lá. Agora ele tá girando, maluco. Ele vai saindo do lugar e ele vai ficando um pouquinho difícil. Olha eu perdendo. Olha eu perdendo. Tô falando, não pode subestimar. Não pode subestimar. Calma. Pelo menos estamos vivos ainda. Meu Deus. Aê. Aê. Que vitória boa, mano. Maravilha, meus amigos. Eu pedi-se a coisa escondida no meio desse monte de fruta aí. Show de bola. Dancem, mas não dancem tanto, porque a gente fracassou aqui na descoberta dos caras. Mas o cara do Desgoni tá empolgadíssimo por ter sido resgatado. Os Pikachu estragados vão trazendo coisa pra gente aqui. Boa. Show de bola. Depois a gente volta aí. Foi a nossa melhor performance. Faltou um quebra-cabeça também. Não gostei da nossa performance total aqui, mas valeu. Show de bola, mano. Muito bom. E com isso, a gente passa mais uma fase e libera mais um troço aqui. O que é isso aqui? Outra fase? Olha só. Outra fase. Temos aí a mania de nostalgia 2. Mas a gente vai ver o que é nessa fase na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Se tá vendo, no futuro saiu a série inteira. Tá aqui. É só clicar e assistir. Vejo os outros jogos de Astrobot aqui no canal. Que a gente tem os outros dois completos aqui também. E tem mais um monte de jogo. E ação e aventura pra você que gosta. Tem um monte de jogo Lego e tudo mais. Grande abraço. Valeu. E tchau.